Amor, o café da manhã já tá quase pronto. Tô quase levando aí pra ti. Tá bom, tô aqui no piano brincando um pouco. Beleza. Aqui está. Fiz um sanduíche delicioso pra ti do jeitinho que tu gosta, amor. Pega aqui. Oba, tava com uma fome, vem. Boa hora. Ai, eu tô ficando nervosa, eu confesso, porque falta tão pouco tempo pro nosso casamento e a gente ainda não planejou nada, a gente ainda não conseguiu alugar o salão, nem ir atrás das flores e provar as comidas do buffet. E como é que a gente vai fazer tudo isso agora com as meninas em casa, que as férias já acabaram? Pois é, essa correria toda da mudança tomou todo o nosso tempo, né, Mia? É verdade, eu confesso que eu tô cansada, apesar de estar bem animada. Como é que a gente pode resolver isso, amor? É, mas eu acho assim, ó, as meninas já estão grandinhas. Tu acha que elas não conseguem se comportar por uma noite? O quê? Deixar as meninas sozinhas em casa por uma noite? Tu tá louco, Júnior? Olha, a gente podia dar um voto de confiança, é só conversar com elas, explicar direitinho tudo. Eu acho que elas vão ficar felizes que a gente vai sair, pelo menos pra resolver isso, né? É, é uma coisa que elas estão querendo tanto, né, esse casamento da gente. É, eu acho que tu tem razão, elas já estão mocinhas, né? Elas não vão aprontar nada demais com a gente fora, tu não acha? Eu acho que vai dar tudo certo, o que mais poderia dar errado? É, é verdade. Então, termina de comer esse teu sanduíche que eu vou lá falar com elas, tá bom? Tá, vai lá que eu te espero por aqui. Beleza. Meninas, meninas, vocês já acordaram, meus amores? Uhum. A Vitória fez uma maquiagem em mim, vou vir lá. Eu não acredito, vocês já estão aprontando, meninas? Deixa eu dar uma olhada. Nossa! Que linda! Vocês estão muito lindas, meninas. Uau, Vi! Eu não sabia que tu tinha talento pra ser maquiadora, hein? Vocês estão há quanto tempo aí se emperequitando? A gente tá aqui há muito tempo porque a gente queria fazer essa surpresa. A gente ficou linda, né, mamãe? Vocês são lindas demais, meus amores. E agora eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. O quê? O quê? O quê? Eu e o professor vamos ter que dar uma saidinha pra gente resolver todas as coisas do casamento. E pra isso, as duas vão ter que ficar uma noite sozinhas aqui em casa. Eba, 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 Eba! Mas como assim, Eba, Vitória? Tu tá feliz que a gente vai passar a noite fora? Hein? Porque a gente vai cuidar da casa sozinhas, né? Nós já estamos mocinhas. A gente vai bagunçar, quer dizer, arrumar tudo direitinho. É, arrumar, bagunçar não, arrumar. É verdade. Nós vamos pular na sua cama, quer dizer, não vamos pular na sua cama. É, nós não vamos pular na sua cama, tá? Assim, menina, viu? Olha aqui, meninas, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A gente só está dando esse voto de confiança pra vocês porque vocês já são mocinhas, tá bom? Mas vocês não podem fazer nada que deixem a mamãe e o Júnior preocupados e nem nada de bagunça. E também não chamem ninguém pra passar a noite aqui. Podemos contar com vocês? Tá bom, mamãe. E não se preocupe, a gente vai ficar brincando só aqui no nosso quartinho, tá bom? Isso aí. Eu vou deixar a comida pronta na geladeira, não mexam no fogão e qualquer coisa vocês me liguem que eu volto correndo. É só porque tem muita coisa pra resolver e se não fosse assim não ia dar certo. Tá bom, mamãe. Não se preocupa. Ai, a gente está até com soninho. Acho que eu já vou até dormir um pouco, né, Vivi? Esse é o meu beijo, tá? Tá. Eu acho que a gente vai até dormir um pouco, mamãe. Não se preocupa. Pode ir sossegada. Pode ir, mamãe. Tá bom, meninas. Então, ó, uma boa noite. Deixa eu dar um beijinho aqui na Vivi. Boa noite, Ana. A mamãe ama vocês. Tá bom, mamãe. Não se preocupe. Tchau. Tchau. Júnior, Júnior, já falei com as meninas. Está tudo certo. Eu mostrei pra elas a importância de elas nos obedecerem. Eu acho que vai dar tudo certo, então a gente já pode ir. Já arrumou as malas? Já, já está tudo prontinho. Está tudo lá esperando. Tá, então tá. Eu já deixei aqui o telefone de emergência na mesinha e a gente já pode ir. Vamos aproveitar, então, pra amanhã a gente resolver tudo e poder voltar o quanto antes, combinado? Então vamos lá que já está tudo no carro. Beleza, vamos lá. Hã? Vivi, você viu? Você ouviu o telefone tocando? Eu ouvi? Quem será a hora dessas? Vamos lá, vamos. Vamos. Quem será uma hora dessas? Não sei. Vamos atender. Vamos ver se eu atendi. Alô? Alô, Ana? Oi, é a Melissa que está falando? É sim, amiga. Tudo bem? Tudo. O que você queria a essa hora, Melissa? Eu estou com saudade. A gente ainda não se viu nas férias. Eu queria saber se eu podia passar a noite aí. Ah, Vitória, a Melissa quer vir pra cá. Mas a mamãe não está. Ah, Melissa, a mamãe não está em casa. Mas se você quiser vir mesmo assim pra passar um pouquinho de tempo com a gente, pode vir. Eu prometo que eu não vou bagunçar. Eu vou pegar, então, meu pijaminha e mais algumas coisas e eu já chego aí, tá bom? Tá bom, amiga. Tchau. Tchau. Eba, a nossa amiga vai vir pra cá, Vivi. Ai, espero que ela não bagunce, porque às vezes ela dá uma baguncinha. Olha, você ouviu a campainha. Então é a Melissa que já chegou. Vamos lá. Vamos olhar. Eba. Oi, meninas. Nós chegamos. Eba, Melissa, você está tão linda com esse pijama. Ai, obrigada. É o pijama que eu comprei pra essas férias. E esse daqui é o meu amigo, o Pedrinho. Oi, Pedrinho. Tudo bem? Tudo. E com vocês? Essa aqui é a nossa casa. E eu estava pensando que a gente poderia brincar um pouco aqui no sofá, ó. Aqui a gente fica bem comportado e não bagunça a casa, né? Porque a casa é nova. A casa é da mamãe. Eu estava vendo que casa grande. Eu quero tocar isso aqui. Eu posso? Ela é muito grande. Mas o nosso pai, ele não gosta que mexam no piano dele. Ah, mas é só um pouquinho. E isso aqui, olha que legal. Vamos botar música aqui. Não, eu quero conhecer o quarto das meninas. Mais alto, mais alto. É uma casa nova. Deixa eu ver aqui como é esse quarto. Que quarto legal. Deixa eu ver aqui como é o quarto do pai de vocês. Deixa eu ver, eu quero ver. O quarto da mamãe, ela não gosta de bagunça, nem na cama. Não pulha na cama. Que pula legal. Olha que computador legal, eu vou jogar um pouco. Pula na cama. Pá, 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 pá. Pula na cama. Pula, pula na cama. Eles vão botar fogo na casa. Pai, não, o que a gente faz? E esses livros eu quero, eu quero. É, o papai Júnior, ele vai ser nosso pai. Ele vai casar com a nossa mãe. Ele é nosso professor e ele é muito organizado. Se você mexer nos livros dele, ele vai ficar bravo. Ele é o professor da escola? Ai, deixa eu dar uma olhada na prova de matemática. Não, 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 não pode. Cuidado. O papai Júnior pode voltar a qualquer momento e brigar com a gente. Ai, que sem graça. Vocês não deixam a gente fazer nada. Olha só, tô sentada na TV. Tô atrás da TV. Não, não, não. Não, não, não. Ele foi. Achou, achou. Achou. Vai te abar a televisão, tá na sua mão. Vai caindo, ai, meu Deus. Ai, tá caindo. Ai, me ajuda. Segura a televisão. Agora eu tô escondido dentro do lixo. Lá, lá, lá. Minas, são muitas botecas. Festa do pijama é festa da diversão. E vocês não vão acreditar. Eba, tocou a campainha. Chegou a encomenda que eu trouxe pra nossa festa ser um arraso. Encomenda? Encomenda? Vamos abrir. Uau, o pessoal arrasou demais. Olha, uau. Uau. O que você fez com a sala da minha mãe? Eu transformei numa festa do pijama melhor de todos os tempos. Viva! A nossa mãe me transformou. Foi transformada em uma balada? Sim, uma balada. A nossa mãe vai brigar. Olha isso, Vitória. Pedrinho, abaixa o som. Tá muito alto, Pedrinho. Não, tá baixinho. Os vizinhos não vão incomodar. Não tem vizinho aqui. Imagina. Não tem ninguém aqui essa hora. Sua mãe nunca vai saber. Ela tá viajando. Você que diz. Vai lá, DJ Pedrinho. Ai, eu não sou. Uhul. Que vizinho aqui. Nós estamos ferrados. Ai, eu vou ficar tudo hoje. Os vizinhos vão contar tudo. Tá muito alto esse barulho. O que você vai fazer? Eu não sei, Pedrinho. Como eu não te esconde aqui embaixo? Eu tô com medo. A mamãe vai brigar. Pedrinho. Ó, ó. Pedrinho, abaixa essa música. Eu abastei. Eu abastei. Nham, nham. Que delícia. Chocolate. O tapete da mamãe tá sujo. Olha, você colocou a sua balada em cima do tapete de colação da minha mãe. Ela vai brigar? A gente vai tomar um pouco. Depois a gente arruma tudo antes dela chegar. Eu prometo, pessoal. Vamos curtir. Vamos curtir. Ai, que bagunça. Você sei lá mesmo. Vê se eu lamber um pouquinho desse. Ah, eu não tô gostando nada disso. Mas eu acho que esse chocolate é um pouco gostoso. Esse chocolate é muito bom. Nham, nham, nham. Nham, nham. Ai, Melissa. Onde você comprou isso? É uma delícia. A gente precisa de um desse. Ai, é muito bom. A minha mamãe sempre contrata os serviços dessas pessoas aqui pras festas na casa dela. Ai, você é maluquinha, Melissa. E você também, Pedrinho. Vocês são muito sapecos. Vamos dançar, pessoal. Vamos dançar. O importante é a gente se divertir. É tão bom. Ah, tá bom. Vitória, você já tá se divertindo, né, Vitória? Eu vou botar uma música mais... Ah, eu acho que... Ah, eu tô com medo da mamãe brigar, Melissa. Você acha que ela não vai brigar? Não, ela nunca vai saber de nada, Ana. Fica tranquila. Júnior, pega minha bolsa aí rapidinho, que eu preciso dar uma olhada nos documentos pro casamento que eu deixei aí dentro. A bolsa tá contigo, Arias. Não, como assim tá comigo? Tu falou que tinha trazido tudo pro carro? Eu trouxe as malas. A bolsa tu usa. Mas como assim? Eu tinha deixado ela em cima do piano. Tu não pegou ela? Eu peguei as coisas que a gente... São nossas. As tuas coisas, quem pega é tu, Ana. Simples. Ai, Júnior, eu não acredito. A gente vai ter que voltar pra casa por causa disso. Que atraso. Ai, é mesmo um pateta. Tá bom, eu já tô indo pra casa agora. A gente tá quase chegando. Ainda bem que a gente não foi tão longe assim. Deixa eu estacionar aqui. Ué, mas tu tá ouvindo esse barulho? Tá ligado só no carro? Não. Que coisa mais estranha. Ué. Tá vindo aqui de dentro da casa? Será que ela tá plantando? Ai, minha nossa. Eu não quero nem ver. Você encomendou mais alguma coisa pra festa? Eu? Não. Não encomendei mais nada, não. Por que, Ana? Porque a campainha tá tocando. Não tô gostando nada disso. Eu vou atender pra ver quem é. Tá. Mas o que é isso, meninas? Mas... Mamãe. Mamãe. Ai, que festa é essa? Ah, vocês voltaram muito cedo, não? E vocês aprontaram mais uma, né? Estão as duas de castigo. Ai, não. Corre. Voltem aqui agora. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Se divertiram bastante? E eu não acredito que dessa vez nem foi nada de culpa das meninas abandonadas, hein? Se vocês tiverem gostado e quiserem saber o que é que vai acontecer no próximo episódio, já deixem muito like. Se inscrevam no nosso canal e no canal da Vitória, que o link está na descrição. E coloquem um emoji de música nos comentários. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, galerinha. Tchau, meus amores.